A rebalitação cardíaca é uma parte da cardiologia que ajuda as pessoas que tiveram infarto, tem coração fraco, hipertensão, diabetes, também ajuda pessoas que tiveram AVC e esse tipo de atuação do médico e de um grupo grande de profissionais que age todo ele junto para fazer com que o coração seja restaurado, reabilitado, melhorado depois de um problema nesse órgão tão importante. Nós, reabilitadores cardíacos, usamos do exercício e de outras coisas como interrupção do tabaco, como diminuição do peso, para melhorar a função do coração que foi agredida por uma doença, doenças das mais comuns até doenças menos comuns. Aqui no Hospital de Clínicas, o serviço de reabilitação cardíaca atua usando esteiras, usando bicicletas, usando aparelhos que vocês estão vendo, os mais variados, para poder fazer com que a força do paciente melhore, com que a parte de resistência do corpo melhore, que o alongamento melhore. A reabilitação cardíaca melhora a sua vida, melhora a vida dos seus parentes, melhora a vida dos seus amigos que tiveram algum problema do coração. Isso é muito importante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto